Veja agora outro destaque do agronegócio. Em agenda de expansão de mercado do agronegócio brasileiro, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, participou de reunião de trabalho com a secretária de Estado de Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais do Reino Unido, em Londres. Durante o encontro, foram tratadas as propostas de abertura de novos mercados para os produtos brasileiros, em especial as proteínas animais. O ministro também esteve com a brasileira Vanuzia Nogueira, primeira mulher eleita para comandar a Organização Internacional do Café. No ano passado, as exportações do agronegócio brasileiro para o Reino Unido cresceram 37,9% em valor.